É treta, colegas, é treta! E hoje a treta é com ela, a Dripaz. E também temos By Pamela fazendo revelações nunca antes vistas na internet sobre o seu término com o Henrique Lima, coisas que vocês nem imaginam. Bom, para quem não conhece a By Pamela, ela é uma influenciadora digital, a Dripaz deu algumas notícias ali sobre ela, a Dripaz que é da fofoca também, né? E ela vem cobrindo esse término de relacionamento aí, revelando diversas coisas e surgiu uma treta da Dripaz com o Henrique Lima, ameaças e tudo mais. Tudo isso aqui no vídeo de hoje, esse compiladão aqui para vocês. Mas antes de tudo, se você gosta dessas tretas e quer continuar recebendo, não se esqueça de cumprir os seguintes passos. Já clica aí no gostei, logo em seguida você pega, se inscreve no canal e toca no sininho das notificações, ativando todas as notificações. Porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, vamos direto ao assunto e roda a vinheta. E antes de mostrar o que de novo a By Pamela falou sobre Henrique Lima, sobre esse término conturbado de relacionamento, vamos para a treta envolvendo Dripaz. Bom, para quem não sabe, eu vou dar uma breve resumida. By Pamela é uma influenciadora digital que terminou seu relacionamento com Henrique Lima. Ou melhor, o Henrique terminou com ela, né? E o término foi bem conturbado. A internet ficou possessa, né? Porque a By Pamela se pronunciou... Eu vou parar de chamar ela de By Pamela, vou chamar ela só de Pamela porque é meio estranho, né? E ela disse que ele terminou meio que usando a mãe dele, de uma forma meio estranha. E num momento que ela precisava muito. Então ela tem aquela síndrome de borderline, igual a Raíssa Barbosa, que saiu da Fazenda agora. E aí ela teve um surto lá e tudo mais. Ela precisava de ajuda e ele não a ajudou. Então foi um término, assim, bem conturbado, né? A Dripaz cobriu, deu todas as notícias ali e tudo mais. E é claro que não podia faltar a notícia mais recente, que foi de que o Henrique Lima gravou um vídeo no seu canal no YouTube e no espelho ali apareceu uma menina. E aí muitos fãs, todo mundo, começou a dizer que ele traiu a Pamela. Por mais que não houvesse provas, né? E aí a Dripaz noticiou isso daí. Porém, a Dripaz deixou claro ali no título. Fãs apontam traição. Não a Dripaz afirmando que ele traiu ela. Ela disse que estão o acusando, né? Acusando o Henrique. Isso tá óbvio, tá explícito. Porém, o Henrique Lima se estressou com esse vídeo aí. Ele interpretou completamente errado e entendeu que a Dripaz estava dizendo que ele traiu a Baipamela. E aí olha só as mensagens que ele mandou pra ela no privado do Instagram. O processo já já tá batendo na sua porta. Você não tem provas nenhuma de traição. Tá denegrindo minha imagem aí. Lava sua boca pra falar da minha pessoa, biscoiteira. A Dri fez questão de expor essas mensagens no seu Instagram. Ela publicou ali e logo em seguida respondeu o Henrique Lima. Ela nem quis responder ali no direct. Ela respondeu em vídeo. Na verdade, depois analisando os vídeos certinho, eu captei aqui que o Henrique Lima, na verdade, estaria se referindo quando a Dripaz disse que ele teria traído a Tainás Costa, a sua outra ex-namorada. Porque isso sim, a Dri Paz realmente ela afirmou, né? Que teve traição. E aí ela publicou o seguinte, roda aí. O Henrique Lima, quando você vai aprender a ser homem, rapaz? Parar de crescer em cima de relacionamento? Ai, que tristeza. Mas, gente, o Henrique Lima agora me ameaçou na direct. Eu faço questão de postar pra vocês o que ele me mandou na direct. O que ele me mandou de biscoiteira falando que vai me processar porque eu falei que ele traiu a Pamela. Não existe um vídeo meu falando que ele traiu, afirmando que ele traiu a Pamela. Inclusive, o título do meu vídeo tá Fãs apontam traição. Fãs. É que ele não sabe, né? Acho que ele fica muito tempo malhando e não malha o cérebro, né? Inclusive, ele usou a palavra denegrir. Que eu denigro a imagem dele. Isso é preconceito, Henrique, contra os pretos. Vai estudar. Não se usa mais a palavra denegrir, meu bem. Vai estudar. Você tá precisando estudar, garoto. Agora, quem vai receber processinho é você, bebê. Porque você tá me acusando de uma coisa que eu não fiz. Se você assistir todos os meus vídeos a seu respeito, eu falo, não dá pra afirmar que houve traição. Não dá pra afirmar. E no título tá Fãs aponta. Em nenhum momento eu falei que eu falei que você traiu a Pamela ou não. Apesar de aparecer mulher na sua casa, né? Mas eu não falei isso. Agora, Henrique, tá arrumando briga com todo mundo da fofoca, né? Você tá arrumando briga com todos os Instagrams de fofoca, com os canais de YouTube, chamando todo mundo de biscoiteiro. Você é foda, rapaz. Famoso você. Engraçado que eu só te conheci porque você é o ex da Thayna Costa e o ex da Baipamela. Famoso pra caramba, hein? É respeitar o trabalho dos outros, rapaz. Você tá, todos esses dias na internet, ontem, ofendendo todo mundo. Você mandou mensagem pro Alfineteitim, meu bem. Ofendendo ele, falando que ele não é amigo porque ele posta de você. A gente tá fazendo o nosso trabalho. Você não para de ouvir as páginas de fofoca que tão postando a verdade sobre você. Apareceu uma mulher na tua casa. Ninguém falou que você traiu. Os seus fãs tão falando que você traiu. E eu, no vídeo, a todo momento, falo. Não dá pra saber, gente. Não acusem. Não dá pra saber. Eu tô muito tranquila. Não cabe processo. Não é passiva de processo. Mas as coisas que você falou de mim, cabe. Então, assim, eu te aconselho muito a estudar. Estudar. Não usar a palavra denegrir no momento que a gente tá vivendo. Vai estudar o que tá acontecendo no mundo, rapaz. O que tá acontecendo no nosso país. Usar palavras que, né, usam de preconceito. Baixo, né? Baixo. E não tenta ameaçar, amor. Não tenta ficar comprando briga com todos os Instagrams de fofoca que impede você. Caramba, essa treta pegou fogo, hein? Aí, logo depois, o Henrique voltou a mandar mensagens para a Dripaz. Você não sabe com quem tá mexendo. Juro. Ah, ameaça mais. Beleza, aposta lá. Ok, kkkk. Amanhã eu vou soltar um vídeo também. Quero todas essas provas de traição na minha mesa. Biscoiteira. Você que tá ofendendo e expondo informação falsa. Continue ofendendo. Macho escroto te chama, né? Continua. Bom, até o momento, não temos esse vídeo do Henrique Lima. E ele não disse nada. Se eu encontrar, eu jogo aí no vídeo. Duco, prova pra mim que eu traí no meu antigo relacionamento. Até porque eu sou uma pessoa que entra de cabeça em todos os relacionamentos que eu já tive. Entendeu? Por mais que no fim do relacionamento não seja algo formidável para ambos, ao decorrer ali em todo o processo de relacionamento que eu fiquei com a pessoa, todo o tempo ali, eu sempre me dediquei ao máximo. E isso eu bato no peito e confirmo. Eu boto a cara. Driduco, pelo amor de Deus, Driduco. Falta muito ainda pra você chegar nos pés de uma mulher, tá ligado? Falta muito, Driduco. Entendeu? Até porque, mano, esse episódio veio lá de... Enfim, né? Quanto mais ele fala nesse assunto, pior pra ele. Então eu acredito que ele não vá mais falar. A intenção dele mesmo é fazer a Dripaz parar de falar sobre. Porém, não adianta. Porque a Baipamela é muito polêmica. E ela participou em uma entrevista ali com o Matheus Massafera. E nessa entrevista, ela revelou coisas que nós nunca tínhamos visto antes. E são coisas impressionantes mesmo sobre o término desse relacionamento. Roda aí alguns compiladinhos, algumas partes polêmicas dessa entrevista que ela deu para o Matheus Massafera. Recaído entre vocês? Então, assim, tipo, no começo ele falava que ele só queria um tempo pra pensar. E sendo que depois eu descobri que, na verdade, ele já estava decidido. Já tinha achado apartamento e tudo pra demorar. Então, tipo, hoje eu só estava me enrolando. Não sei por quê, cara. Nosso relacionamento nunca teve nada pra eu falar do Henrique. Sempre foi, tipo, ok. A única coisa que ele errou comigo foi isso. Que ele não olhou na minha cara pra terminar. E você vai vendo as coisas acontecendo depois e aí que você vai desencaneando, sabe? Porque eu estava, tipo, muito esperançosa. Tipo, não, vamos voltar e tal. Mas eu fui vendo ele fazendo as coisas. E aí, cara, você quer saber? Eu não mereço isso. E resolvi... Aí que eu desencanei, sabe? Caramba! Parece que a Pamela superou, né? Parece que ela não está mais ligando tanto, né? Ela ficou bem triste mesmo no término do relacionamento. Fez vídeo chorando, contando tudo ali. Mas agora parece que ela está bem melhor em relação a isso, né? Já está com uma aceitação aí muito boa. Bom, pessoal, essa foi a treta de hoje. Comentem aí suas opiniões. Você está de qual lado? Do lado da Dripaz? Do lado do Henrique Lima? Ou do lado da Baipamela? No caso, a Baipamela é do mesmo lado da Dripaz, né? Enfim, comente aí quem você apoia nessa história. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Se você quiser receber os próximos passos dessa treta, cumpra os seguintes passos. Já clica aí no gostei e logo em seguida você se inscreve no canal e toca no sininho das notificações, ativando todas as notificações. Porque só assim o YouTube entende que você está engajado e te envia todos os próximos vídeos. Bom, também me sigam no Instagram, arroba Marqueável Oficial, porque lá eu sempre estou postando alguma coisa nova que às vezes eu não posto aqui no canal. Muito obrigado, pessoal. Até o próximo vídeo e falou!